e aí galera beleza seguinte essa minha cb300r é o modelo 2012 branca e eu tô com um problema aí queria ver se vocês podiam me ajudar ela tá fazendo um barulho meio estranho quando eu dou um barulho estranho não tô fazendo um barulho ó é fazendo um barulho quando quando eu dou partida nela queria ver se vocês podiam me ajudar e me dar alguma dica para mim sabe o que é mais ou menos deixa eu montar nela aqui deixa eu ver se falta agora que eu tô gravando ela não fazer ó ó se liga até que ela fez um pouquinho agora o painel dela tá tudo aqui ó ela tá pouco rodada deixa eu desligar ele ligar para ver se ela se ela se ela tá fazendo eu normalmente não faço isso normalmente eu desligo o primeiro aqui ó mas agora como eu tô gravando queria fazer um pouquinho rápido mas beleza vamos lá ó eu liguei ela beleza ela dá tipo uma travada quer ver se liga sei lá parece que é porque eu tô gravando ela não tá fazendo então mais uma vez é um barulho bem estranho que ela faz um barulho bem forte outra coisa que eu tenho dúvida é sobre esses dois botões aqui do painel é o que eu andei fuçando aqui que eu percebi que se você segurou os dois de uma vez você consegue mudar o horário lá em cima ou é se você apertar ele uma vez aqui aqui ó é aqui são os que eu centralizando aqui esse aqui são os quilômetros rodados dela é obviamente e quando você muda aparece aqui ó trip 5 e 56,4 km que eu também não sei o que significa aí eu mudo pra cá de novo esse é um botão reset e o botão select parece e eu não sei qual a finalidade dele se vocês puderem me ajudar aí mas o meu objetivo principalmente foi fazer foi o barulho dela cara que eu vei sim ó quando eu dou partida não ela faz um barulho muito alto cara parece que tá batendo alguma coisa bom se vocês puderem me ajudar aí eu agradeço bastante aí minha bichona comprar lá em são paulo gostei pra caramba velho gostei demais dela bom quem puder me ajudar aí eu agradeço valeu